E aí gente, Hacker Mano aqui. No vídeo a gente vai falar sobre o assunto muito importante para inteligência artificial e para computação quântica e da união dos dois, que é quantum machine learning. E não é um assunto tão complicado quanto parece, embora unir dois assuntos que são complicados, eu acho computação quântica um pouco mais difícil, porque você tem que acabar aprendendo física quântica de certa forma para você entender o que está acontecendo. Inteligência artificial você só vai ter que aprender mais algebra linear, matrizes, eu acho que no geral, algebra linear, matrizes, probabilidade, estatística, enfim, no geral você tem que aprender essas coisas, cálculo também, obviamente, para você entender melhor como funciona inteligência artificial, vários algoritmos como de reinforcement learning, backpropagation, você tem que entender cálculo para você entender de forma matemática, embora você não precisa na parte de programar, na parte de programar você só põe lá os valores e acabou, não é tão complexo, mas no geral são dois assuntos bem interessantes. Só que como você une os dois e quais as coisas que dá para se fazer com os dois, porque quanto machine learning tem a ver com você usar computação quântica e dentro de computadores quânticos você usar inteligência artificial e, obviamente, o computador quântico tem um design totalmente diferente. Se você viu os vídeos sobre computação quântica no canal, você vai ver que o hardware é totalmente diferente do computador clássico. Hoje em dia, os computadores quânticos são heterogêneos. O que significa isso? Tem a parte quântica, que vai ser como se fosse uma aceleração para o sistema para fazer as computações e a parte clássica que vai armazenar, vai meio que traduzir os valores mensurados no computador quântico e traduzir para o sistema clássico e vai armazenar classicamente. Pô, mas por que eu não armazeno de uma forma quântica? Porque não tem, hoje em dia, uma memória quântica razoável, né? Então, você não consegue armazenar informação usando tecnologia quântica atualmente. Então, você não tem uma memória quântica, até a gente falou sobre isso no canal já, em quantum memory, que talvez seja a coisa mais importante para a computação quântica atualmente. Tem vários materiais que são importantes para isso e a gente fala também nos vídeos sobre computação quântica. Enquanto memory, quais são os materiais que são necessários para fazer uma memória quântica. Tem uma palestra no, tá até no YouTube, no Instituto de Computação Quântica, né? Tem inglês, tem até um logo vermelho. É Institute for Quantity Computing. Vão ter dois que vai aparecer, vai ter um que é vermelho e é esse. E tem uma das palestras que é sobre esse assunto, né? Como que está atualmente essa questão de memória quântica, né? Quanto tempo a gente armazena informação? Um segundo, uma hora, meia hora? Enfim, é uma questão difícil, porque qual o problema? Você tem muita interferência no sistema e você tem que corrigir erros. No geral, as palestras sobre computação quântica, hoje em dia, são nisso. No geral, são em você medir o sistema, você medir os valores que estão sendo computados. No geral, é isso. Tem também algoritmos de correção de erros, tem mais isso. Nas palestras recentes, é mais isso. No geral, pegando um contexto geral, generalizado, né? É isso. Principalmente mensurando o sistema, várias técnicas. Recentemente, teve uma palestra que eu gostei muito no Quiz Kit, que é da IBM, sobre computação quântica, né? E tem várias palestras toda sexta. Teve uma, que até eu não consegui pegar ao vivo, né? Mas quase peguei ao vivo. Comecei duas horas, mais ou menos, uma coisa assim. E eles falaram sobre usar granular alumínio, né? Foram três pesquisadores que falaram, provavelmente do mesmo grupo. E o primeiro, né? Foi a parte mais fácil, que falou sobre granular alumínio, né? Que seria uma ferramenta importante, um elemento, um composto químico importante para uma medição melhor em computadores quânticos, né? Então, essa questão do hardware também é importante. Então, normalmente, as palestras em computação quântica são focadas nisso. E quanto ao machine learning? Como que se aplica inteligência artificial aí? Tem, por exemplo, recentemente, não sei se está ainda completa, a Google, né? Tem essa library relacionada ao Python, que se chama TensorFlow, que é sobre inteligência artificial, que é muito usada. Embora eu prefiro o Keras. PyTorch também é legal. Mas eu sei mais... Na verdade, eu fiz curso de TensorFlow, mas o Keras parece ser mais fácil de mexer, na minha opinião. Talvez você possa combinar os dois diferentes problemas. Mas, no geral, o TensorFlow é uma libid que permite você usar algoritmos de inteligência artificial de uma forma simples. Se você precisasse fazer coisas como backpropagation, coisas como reinforcement learning, key learning na raça, ia ser demorado, difícil, e talvez não teria bons resultados rápido. Mas, hoje em dia, com os modelos já pré-prontos, né? Como a gente viu nos modelos de linguagem lá na robótica cognitiva, como transformers, né? Que é basicamente uma library gigante, que você pode usar todos os tipos de modelos de linguagem para você traduzir texto, para você traduzir de voz para texto, né? De texto para voz. Para fazer tradução de texto, enfim. De várias línguas para outras, né? Do português para alemão, do português para português, enfim. Você consegue fazer isso muito bem. O TensorFlow é basicamente isso. É uma library para você fazer isso. Tem documentação e tudo. Só que eles, recentemente, têm feito essa questão de fazer um quantum TensorFlow, né? Que você poderia ter uma library, né? Para usar a computação quântica. Inteligência artificial, computação quântica. Não só a Google também está fazendo isso, mas a IBM. Até a gente já fez no canal, mostrando na prática, se você procurar computação quântica na prática, a gente mostrou como funciona o código de quantum machine learning usando o livro-texto da IBM, né? Então, a IBM é muito forte, computação quântica, e ela tem esse texto aí, gratuita online, aplicado para finanças, área financeira, usando um algoritmo chamado SVM. E SVM é um... Se chama Sport Vector Machines, é um algoritmo legal na inteligência artificial. Eu lembro quando comecei a estudar sobre o assunto, eu vi vários papers na área de segurança relacionada a isso. A detecção de DDoS, detecção de várias coisas. E muitos papers também na área de medicina, né? Área de... Vários conceitos relacionados à inteligência artificial e medicina, como relacionado a câncer, detecção de câncer, detecção de várias questões relacionadas a doenças, patógenos, né? Através de imagens. Através da imagem se identifica se a pessoa tem doença ou não, né? Com o banco de dados. E SVM é aplicado em várias áreas. O Sport Vector Machines. A gente mostrou isso com detalhes nessa questão. E tem essa questão de usar quanto o Sport Vector Machines, né? Então, usar, na parte quântica, né? Esse assunto tem um paper da própria IBM relacionado a esse tema. E uma pesquisadora muito boa nesse tema, que você deveria seguir é a Maria Isshud. Embora ela não esteja na descrição, ela trabalha na Xanadu. E, na minha opinião, enquanto o Machine Learning, ela é a pessoa mais popular, talvez. Na minha opinião, não sei. Talvez tenha outra. Mas, enquanto o Machine Learning, talvez ela esteja uma das mais famosas e citadas. Maria Isshud. Com S, H, U, L, D. Talvez eu põe na descrição dos papers relacionados a isso. Porque a gente lê o paper dela quando a gente falou sobre o Quantum Machine Learning no canal. Tem uma playlist no canal sobre esse assunto. Até por isso que eu estou falando. De muitos vídeos. Então, no geral, para que você usa? Essa é a parte importante do vídeo. Para que você usa o Quantum Machine Learning? Tem um curso sobre o Quantum Machine Learning, né? Que foi onde eu aprendi esse assunto. Até a Maria Isshud, no final do curso, também dá algumas aulas sobre Support Vector Machines. Na parte quântica. E, no geral, principalmente, pode ser usado o Quantum Machine Learning. Não só para aplicações práticas, como, por exemplo, acelerar o processo de inteligência artificial. Você fazer... Porque a questão é que computadores quânticos, no futuro, eles vão conseguir resolver coisas mais rápidas. Então, você vai conseguir ter um banco de dados mais grande, gigante, e conseguir resolver o problema mais rápido. A parte quântica é como se fosse um acelerador para fazer a computação ser mais rápida. Então, na teoria, a computação quântica é mais rápida. Então, obviamente, o sistema de inteligência artificial seria mais rápido, né? Embora, na parte de memória RAM, armazenamento, nessa questão, você teria que usar a parte clássica. Mas seria mais rápido. Que você usar classicamente supercomputadores, no futuro, né? Então, correção de erros no próprio computador quântico, né? Então, você pode aplicar a machine learning na inteligência artificial para resolver problemas na computação quântica, para mensurar os estados do sistema. Porque muito você tem que fazer é corrigir erros, né? Para a correção de erros é extremamente importante dentro da computação quântica. Talvez a criação de algoritmos também relacionados à tecnologia quântica de repente melhorar o hardware. Tem recentemente esse podcast da Nature que eu vi recentemente que eu posso até pôr na descrição deles falando sobre um chip que foi desenhado usando a inteligência artificial. Layout. Não é tudo, né? Mas o layout de um chip para ser extremamente veloz e moderno desenhado para um programa de inteligência artificial. então não sei como foi feito qual os algoritmos eles usaram porque foi só uma um podcast, né? Só falaram sobre o assunto mas no geral tem essa questão de você também criar automatizar a parte do hardware, né? Talvez de computação quântica nada é isso. Mas o principal para mim é a correção de erros talvez essa aplicação melhor de quanto o Machine Learning no momento porque é uma coisa que é importante de repente para a memória quântica para você ter uma memória RAM quântica talvez seja uma solução. Outra aplicação também talvez mais utópica, né? Mais idealista seria de na questão de na neurociência de você simular melhoramentos usando computação quântica tanto pela velocidade de hardware quanto pela questão que talvez a forma que sendo a física quântica a forma que a natureza funciona e sendo aí pegando um trecho de Feynman do artigo dele de 1972 sobre como simular simulando computadores com física que fala sobre computação quântica como os primeiros sobre o assunto em 1982 junto com Benioff depois Deus em 1985 se não me engano então na descrição todos esses papers essa questão de você simular a física de verdade então talvez para a criação de uma máquina consciente talvez quanto o Machine Learning seja algo que a gente deve lembrar só lembrar como algo importante então se você quer saber mais sobre o assunto eu fiz uma série de vídeos relativamente grandes sobre o assunto só você procurar quanto o Machine Learning no canal você pode ir no negócio de busca para você achar mais rápido e era isso espero que o vídeo tenha sido útil até o próximo tchau